Calma, olha aqui, calma, eu vou estar equivocada. Eu tô grávida! Me chamam de eu tô grávida! Eu tô grávida! Ela doía! Será que é verdade? Gente, olha, calma, porque a linhazinha aqui... Caraca, eu tô grávida de novo! Eu tô tremendo! Eu tô tremendo muito! Será que eu tô grávida? Tem um bebê aqui, olha! Que graça! Daniela! Sim! É! Que amor, irmãozinho! Menino ou menina? Menina! Calma, eu não vou comemorar, gente, porque pode não ser, porque eu tô tremendo! Eu tô tremendo muito! Gente, eu te tô grávida! De novo! Eu nunca usei isso! Eu não queria comemorar, porque eu não sei! Eu tô grávida! Não acredito! Tem um bebê aqui, olha! Gente, acho que eu tô grávida! Gente, olha! Eu tô grávida! Eu não acredito! Eu tô, não tô! É isso aí! Gente, olha! Eu tô tremendo, calma! Olha isso aqui! Gente, eu tô grávida de novo! Calma! Porque eu não sei se é verdade! 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 A gente vai ser papai de novo! A gente é rosa! Olha aqui! Eu tô... Caraca! Eu tô sentindo tudo aquilo de novo! Então, gente, não vai ter surpresa por ele! Vocês não vão acreditar! Eu nem cheguei! Dei pro Instagram, nada! Porque eu tava com muita dor mesmo! Gente, eu tô grávida! Vai ser outra menininha! Caraca! Gente, eu nem mostrei pra vocês! Eu fazendo! Tá vendo? Eu acabei de colocar ali! Quando eu coloquei, já apareceu assim! Agora a gente vai fazer... O de sangue! E aí, eu conto pra vocês! Eu venho confirmar! Só que eu não... Eu tenho que ver quanto tempo eu tô! E aí, quando eu fizer, eu... Eu vou contar pra todo mundo, né? Que eu vejo que tá tudo bem! Agora, oficialmente grave! Graças a Deus! É? Sim! Fala! Eu vou ter um irmão! Você quer um irmão ou uma irmãzinha? Menino ou menina? Menino! Menino! Haha! Menina! Hahaha! Amém. Amém.